Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O coordenador de comunicação da SUFRAMA, Márcio Galo, negou que o superintendente Alfredo Menezes tenha sido demitido do cargo de superintendente da SUFRAMA, num acordo do presidente Jair Bolsonaro com o chamado Centrão, grupo político formado por quase 200 deputados federais e que no Amazonas tem como principal liderança o deputado federal Marcelo Ramos. Para saber mais detalhes, acesse o nosso portal, clique no link e leia a matéria na íntegra. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.